Hoje no PSTV, Convenção Autárquica Nacional e Jornadas Parlamentares. Olá, seja bem-vindo ao PSTV. Os autarcas social-democratas estiveram sempre mais próximos das pessoas. Pedro Passos Coelho lançou a nova etapa do caminho para as eleições de 2017 na Convenção Autárquica Nacional do PSD, na Maia. Nós partimos para estas eleições autárquicas confiantes, com humildade evidentemente, mas confiantes de termos escolhido bons candidatos, uns que têm uma boa história de serviço já à comunidade para mostrar, outros que se apresentam com todas as características que deixam o PSD confiante, de que se a confiança dos eleitores chegar também, são os eleitores que ganham, é o país que ganha e nós poderemos, futuramente, com muito orgulho dizer, servimos Portugal e servimos os portugueses. Os nossos autarcas estiveram sempre, eu acho, mais próximos do coração das pessoas, porque estiveram realmente muito próximas sempre das circunstâncias em que elas viviam. O presidente do PSD, que zoou ainda o governo de adiar a descentralização de competências. Pode-se dizer que estamos, um ano e meio depois, na prática, de um novo governo ter iniciado funções, a ver se conseguimos, até ao final desta ação legislativa, fazer alguma coisa que nos mobiliza, mas que não teve a preparação adequada. Ora bem, nós não fazemos as coisas de qualquer maneira e não as faremos, seguramente, sem garantias. Portanto, não andamos distraídos e não substituímos o essencial pelo acessório. No encerramento das jornadas parlamentares do PSD em Faro, Pedro Passos Coelho acusou o atual governo de se pautar pelo faz de conta. A faceta do faz de conta, da esperteza com que se colocam os assuntos na discussão pública, independentemente da profundidade, da seriedade ou da consequência que se lhes quer dar, a faceta do imobilismo, do país adiado, da ausência de vontade para fazer qualquer reforma estruturante para futuro. E aqui, creio que a alteração ao sistema eleitoral é bem paradigmática disso, na medida em que... Durante os trabalhos das jornadas, o presidente do PSD foi um dos deputados que visitaram unidades de saúde algarvias. Na verdade, o que constatamos aqui é que há problemas que são transversais, que nós encontramos praticamente em todo o país, em todos os hospitais. Falta de recursos, falta de investimento, tempos de espera a crescer, dificuldade em dar resposta às solicitações, sobretudo na área da cirurgia, mas em outras especialidades que estão em falta, que há uma retórica que não casa com a realidade. E que a realidade que temos precisa de ser melhorada. Nós sabemos, por exemplo, que o Algarve precisa de um hospital novo. Sabemos isso há muitos anos. Sabemos que não o podemos construir de um ano para o outro. Mas, por exemplo, não aceitamos que o governo tenha incluído a construção de novos hospitais no orçamento para 2017, que até à data isso não tenha saído do papel, em lado nenhum, e que nas quatro prioridades não esteja o Algarve, por exemplo. O PSD recoloca na agenda a reforma do sistema político, como explicou o líder parlamentar nas jornadas dos deputados do PSD, deixando um desafio ao Partido Socialista. E, portanto, é mesmo um desafio direto ao Partido Socialista para escolher de que lado é que quer ficar. Se quer ficar do lado daqueles que projetam o futuro, que projetam o aprofundamento da democracia, que projetam o aprofundamento da relação entre o poder político e os destinatários da ação política, as pessoas e as instituições, ou se quer ficar do lado do imobilismo e do taticismo puro e duro, daqueles que não querem fazer nada, porque não dá jeito nesta ocasião particular fazer nada. Luís Montenegro acompanhou a apresentação da candidatura de Miguel Bossa à Câmara Municipal de Águeda. Maria Luís Albuquerque esteve na tomada de posse da JTSD de Castelo Branco. Já Tereza Moraes marcou presença no convívio das mulheres social-democratas de Vila Franca de Xira. A Convenção Autárquica Nacional e as jornadas do grupo parlamentar do PSD estão em destaque no Povo Livre da Semana. Por hoje é tudo. Acompanhe as nossas redes sociais. Até à próxima semana. Estão querem diminuir o fenómeno da precariedade e estão cada vez mais a aumentar os precários que trabalham no Estado? Há aqui qualquer coisa que não bate certo. Nós fazemos bem em denunciar estas matérias. Há aqui uma hipocrisia política. Não se pode a um dia dizer que é muito importante regularizar a situação dos precários e a cada semana que passa contratar mais precários para o Estado. Isto não tem sentido.